Oi Davi, olha os dois na pesca da traíra, olha Davi, olha o varjão aqui, vamos ver se vai pegar uma trairinha, terminando o dia, na visão, o Douglas tá, olha, por enquanto dá nada, só o pai das expectativas, olha, daqui a pouquinho a bicha vem, olha, paradão, ó Davi, ó, tá com um negocinho de sino ali, não tá conseguindo nem escar a coisa, a traíra tá batendo nele 10 vezes já, ele coloca o sino e não vai, dá uma olhada pra você viu, olha lá, meu Jesus amado, ó, poção parada aqui, ó, daqui a pouco começam as bitelas, hein?